Oi pessoal, tudo bom? Como é vocês? Hoje eu vim aqui pro último vídeo de 2016 O último favoritos do ano E eu tô super ansiosa pra esse vídeo porque Quando eu criei canal em abril Eu vi vários vídeos desse De 2015 e eu ficava assim Meu Deus, eu quero muito gravar esse vídeo E eu achava que eu não ia fazer porque Eu achava que eu nunca ia ter coragem de criar o canal E agora eu estou aqui, vocês estão aí, então Muito feliz de vocês verem esse vídeo e de estar fazendo esse vídeo E eu não sei se eu já disse pra vocês se inscreverem Mas se eu não disse, se inscreve, gente Vou começar então com alguns produtos de make A base que eu mais usei em 2016 Foi com certeza Fit Me Ela foi em lançamento de 2016 Eu gostei muito dessa base E ela já tá praticamente acabando, já tá assim No final de tanto que eu usei ela Ela tem uma cobertura média, de média pra alta Ela fica durante horas na pele Então era ótimo pra eu ir pra faculdade Ela não craquelava, ela não desmanchava Lógico que no final do dia ela já vai ficando Com uns negocinhos aqui, principalmente na zona T Porque eu tenho a pele oleosa Mas de modo geral, ela é muito boa A única coisa negativa pra ela Que eu não tô usando tanto Mas eu pretendo usar Porque eu estou no projeto verão Quando eu acabar de gravar esse vídeo Eu vou pra onde? Pra praia Essa base aqui não tá dando pro meu tom de pele Ela é a mais clara da Maybelline Da Fit Me, dessa linha Mas ela não tá rolando pro meu tom de pele Então eu não tenho usado ela tanto Mas eu usei ela o ano inteiro Enquanto eu estava bronzeada Ou mais ou menos isso E aproveitando a linha Fit Me da Maybelline Esse pó aqui compacto foi o que eu mais usei Ele já tá até com fundinho assim E saindo de tanto que eu usei esse pó Ele segura bastante Dá um efeito assim bem matificado Um pincel que eu amei Essa aqui tá fechada porque eu já até comprei Outra e a minha outra já tá tipo Toda suja Essa aqui é a esponjinha da The Beauty Box A The Beauty Box lançou esse ano essa esponjinha de maquiagem Ela é incrível Eu só tinha visto na gringa assim Mega cara Ela é super baratinha Eu acho que essa custa R$24,90 Alguma coisa assim Eu uso ela tanto pra passar baby cream Tanto pra passar base Pra passar corretivo, pó E dá pra passar até iluminador líquido E ela deixa o efeito muito mais natural Outro pincel também foi esse aqui Que é o pincel cônico pra esfumar E2 Sombra da The Beauty Box também E ele é muito grandinho E muito fofinho É muito fácil Você aplica a sombra E você dá um negocinho assim Ela já esfumou Esse aqui também é bem baratinho Se eu não me engano Eu acho que é essa faixa de preço R$20,00 e pouco Esse blush aqui da Revlon Sempre me perguntam Quando eu apareço lá no Snapchat Usando ele Ele é lindo esse blush É o 006 E ele tem um fundo assim pêssego Mas ele tem umas partículas meio Meio vermelhinhas Meio rosadas Fica com um glow assim na pele Então se você quiser passar pro dia a dia Sem passar iluminador Outra coisa que é de 2016 Mas também é de 2015 Que eu amo É esse blush aqui da Quem Disperenice Ele é o Marrone E eu uso em mil e uma funções Ele é um blush Só que eu uso ele como contorno Ele tem um fundo assim Bem quentezinho Sabe? Dois batons que eu fiquei apaixonada Nesse ano Foram esses dois aqui Tipo foi o extremo Ou eu tava usando muito rosa Ou eu tava usando muito nude E eu também usei bastante vermelho Esse ano Que é bem estranho Porque eu não gosto tanto assim De batom vermelho pra mim Acho que o que eu mais usei esse ano Foi esse aqui O Uvali Em tomas magenta Se vocês perceberem aqui Na maioria dos vídeos Eu tô com tom magenta Porque é um dos meus preferidos E esse aqui também Da Quem Disperenice Que foi o lançamento desse ano É o Nude Castanhele Também da Quem Disperenice Ele é lindo Sempre quando apareço em foto Vocês me perguntam qual é A última coisa de May Mentira A última coisa não Esse iluminador aqui Também foi a mais descoberta De 2016 E esse iluminador É lindo Ele é da Debalme Eu descobri a Debalme Também esse ano E eu tô apaixonada Eu preciso até gravar um vídeo Aqui pra vocês Ele tem um fundo assim Mais champanhe Sabe Ele não deixa aquelas partículas De brilho ganandona E ele serve tanto pro dia Hoje por exemplo Eu passei só pra dar um gluzinho Ele fica bom Mas se você quiser uma cobertura maior Você pode aplicar um líquido antes Depois aplicar ele Que também fica lindo Outro produto da Debalme É essa palheta aqui É a Matte Matte Nude Eu descobri as sombras da Debalme E agora eu tô viciada Porque a pigmentação é incrível É aquela sombra que você consegue Esfumar fácil Sabe Ela pigmenta bastante Mas com alguns esfumados Você consegue resolver tudo E ela é linda Ela tem tons neutros Que particularmente São os tons assim Que eu mais gosto Última coisa assim Make de make É esse demaquilante Da quem disse Berenice Eu acho que se fosse Pra escolher um produto Que eu mais usei esse ano Com certeza seria esse produto Porque vocês podem ver Que ele já está acabado E ele já deve ser Sei lá O meu quinto ou sexto frasco Esse ano Porque eu tô viciada nele E é muito bom Ele é um sabonete líquido E então você vai tomar banho Passa ele E ele tira toda a maquiagem Lógico que assim Ele não tira a maquiagem A prova d'água Você precisa vir com um demaquilante Bifásico pra tirar Mas é excelente Gente Sério É a melhor coisa Em dia de preguiça Principalmente em dia assim De faculdade Que você chega cansado Você não quer tirar a make É ótimo Agora vamos para o produto de cabelo Que eu escolhi Eu escolhi falar dessa marca aqui A John Friday E eu descobri ela Esse ano E ela virou A minha queridinha Esse aqui Ele é de reparação Eu prefiro o de hidratação Porque ele é rosinha Esse perfuminho aqui Ele é o J'adore Só que ele é o Pra cabelo Sabe? E aí Eu tô usando ele pro corpo Gente Porque assim É vida E ele é muito cheiroso E perfume Que eu escolhi Em 2016 Eu sempre falei pra vocês Que eu não conseguia mudar de perfume Mas eu tô fazendo a louca Esse ano E tô conseguindo mudar De vários perfumes Só que esse aqui Foi meu queridinho Assim Master Que foi lançamento Também de 2016 Que foi o Good Girl Da Carolina Herrera Ele tem um cheiro maravilhoso Eu não sou chegada A cheiro doce Mas esse perfume Me conquistou muito O meu queridinho De 2016 Foi o tênis branco Eu acho que Quem me conhece Sabe que eu só usei Isso nos pés Em 2016 Então tá aí O motivo Pra ele ser o meu principal E a minha bolsa preferida Eu mostrei aqui Minhas bolsas Favoritas Em um vídeo Eu vou deixar aqui em cima Nos cards Pra vocês verem E essa aqui Foi a minha bolsa Preferida De todas Eu sou apaixonada Por bolsa caramelo E eu já tava louca Nesse modelo Da Chutes O único defeito dela É que ela é toda aberta Por dentro Então é bem chato De andar Eu queria falar Pra vocês também Série Vou falar duas Porque eu não vou conseguir Falar só uma Stranger Things Com certeza foi uma das séries Preferidas de todo mundo E também foi uma das minhas E eu vou contar um segredo Pra vocês Eu não assisti o último capítulo Porque eu tava assistindo Com o boy E o boy Não acabou de ver E aí a gente parou Na última A última é Gilmore Girls Eu confesso Que eu não tinha assistido E aí começou esse negócio De revivar o tal Eu falei assim Ah, vou pegar Vou assistir Gente, eu passei O mês de novembro Dezembro Todo assistindo As sete temporadas De Gilmore Girls E eu já tô assim Louca Porque precisa continuar Música de 2016 Eu acho que foi This Girl Ela tem um ritmo Muito gostoso E uma das que eu mais ouvi Foi Chain Smokers Moser E eu não paro De ouvir essa música Eu já ouvi ela Em versão acústica Em versão não sei o que Em versão Então é isso pessoal Eu queria Antes de mais nada E antes de qualquer coisa Eu desejo pra vocês também Um ótimo 2017 Esse ano novo Seja repleto de alegrias De felicidade De saúde Que a gente possa estar aqui Cada vez mais juntos E pertos Conversando Trocando experiências Trocando produtinhos Que a gente ama E que não falte amor Paz e saúde No próximo ano Que tá vindo E a gente se vê Em 2017 Até lá Tchau 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 Tchau